Quem é mais ciumento? Quem é mais provável sair e mentir falando que foi pra um outro lugar? Quem é mais provável terminar por causa dos estudos? Fala galera do nosso canal! Eu sou o Gabriel Describem. Eu sou o Vinícius Describem. E vocês viram do canal dos irmãos Describem. Galera, hoje vamos fazer um Quem é Mais aqui com esses dois aqui, ó. Esse casalzão. Como fazer o Quem é Mais? Gostei pra ler algumas perguntinhas aqui. Vocês mandaram no nosso Instagram que vai estar aparecendo aqui em baixo. E se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, agora é hora. Segue lá pra estar aparecendo aqui em baixo. Pessoal, não se inscrevendo no canal ainda, galera. É verdade, tem que se inscrever no canal ainda, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo pra ter mais vídeos assim aqui no canal. Pra quem não conhece a Bruna, o Bruna é meu namorado. Hoje maduro igual aqui atrás. E eu tô aqui no meio desses dois hoje pra não ter contato. Vamos fazer Quem é Mais? É isso, vambora. A primeira é Quem é mais atrasado? Quem é mais atrasado, Bruna. É, não, sou eu. Bruna é nada. Vinícius é muito atrasado. Eu sou muito atrasado, mano. Abram com o horário, tipo, tem que ser certinho o horário, sabe? Eles marcam segunda-feira que vão fazer na sexta. Aí eles chegam pra mim segunda e falam assim, Ê, Gabriel, o que que eu tô fazendo na sexta, mano? Mano, viu, Gabriel? Você vê que eu vou comer amanhã, cara? O Gabriel quer decidir tudo em cima da hora, sabe? Tudo em cima da hora ele quer decidir. Aí a gente não, a gente quer tudo planejadinho. Aí se acontece uma coisa errada, mas não marcou assim. Tinha que ser assim, cara. Mano, imprevisto isso acontece, faz parte. No começo, começo de namoro, eu tinha marcado um horário. No começo, um mês, no começo. Três meses, três meses. Vai. Vai, 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 vai. É, no começo de namoro, tinha um evento pra ir, eu marquei com a Bruna na casa dela. Aí passou, tipo, uma hora, porque eu, tipo... Uma hora não, você marcou comigo seis e a gente chegou a oito e pouca. Caraca! Tipo, o primeiro atraso deles já foi um atraso assim, absurdo. E eu fiquei esperando sozinha. Fui ridículo. Caraca, isso que é uma namorada, hein? Não, mas atrasou, mano. Porque, tipo assim, a gente era no centro. Então a gente foi de metrô pra andar mais rápido. Fui tipo, pô, tudo certinho pra andar mais rápido, sabe? Programei tudo certinho, horário. Só que aí, entrando no metrô, aí metrô dá problema. Tem que sair do metrô, voltar pro metrô. Uber atraso, não sei o que tá. Eu tô conspirando para o atraso. É, mano. E o pior é que, tipo assim, nesse dia, ninguém sabia o que tava acontecendo. A gente correu o máximo que a gente pôs, tá ligado? Mesmo assim, a gente se atrasou. E essa aqui, ó. Quem é mais carinhoso um com o outro? Eu, eu. O Vinicius é muito carinhoso. Às vezes, nossa, eu chego assim pra ele e falo assim, fica quietinho. É porque tipo, eu sou muito carinhoso, sabe? Eu sou quietinho. Segura, segura. Eu sou muito carinhoso. E às vezes a gente fica... Meluso demais. É que antes eu era zero carinhosa, gente. Eu juro. E aí agora eu tô, tipo, melhor. Tá, tá, você aprimorando aqui. O Vinicius do lado, dá um decompo. Fica diabético. Fica diabético. Mais responsável. Mais responsável também. Muito mais responsável, Vinicius. É? É. Tem cara minha. O Vinicius é tudo... Não, não. Zero a responsabilidade. Tenho seis provas da manhã. Duda pra quantas? Nenhuma. Quando eu tenho prova, sexta eu começo a estudar, sei lá, na outra sexta. Eu também, pô. Claro, pô. Claro. Quem é mais esquecido que esquece das coisas? Eu. Muito. Tudo eu, Vinicius. Ele é mais provável de esquecer... É... Data de namoro. Ah, data de namoro não. Mas tipo, a gente tava fazendo uma live e me perguntaram pra gente assim... Nossa, não, mas qual o dia do aniversário de vocês? Aí eu falei, ah, o Vinicius faz dia 28 de outubro. Aí eu, fala aí o meu, ele. É... Ele é um telefônico. Aí eu falei assim, não acredito. Na live, pra sei lá. Muitas pessoas... Nossa. E agora, quem é mais estressada? Bruna. 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 Eu faço. Geralmente garota é mais estressada, né? Aí eles falam, quem é mais estressada? Você ou Tila? Ah, Tila. Tila. Aí, cara, eu... Aí ele é um brilão, cara. Tem uma escolha até vocal? Calma. Eu falo, gente. Eu falo muito. Eu falo muito. Eu falo muito, eu falo muito, gente. Aí ela diz, gente quer, gente quer. Eu falo, pelo amor, relaxa ela. Relaxa não. Ele fala assim, ai amor, é sério? Eu falo, amor, é sério. É muito estressado. Amor, é sério, velho. É sério. Quem é mais festeiro? Festeiro? É. Ah, acho que os dois. Os dois, é. É muito difícil isso. É, é isso aí. Gosto de isso aí. Gosto de um roi, velho. Quem é mais meluso? Bom, já ganhou. Eu falei que é o Vinicius, meu. O Vinicius, nossa. Eles ficam no FaceTime, né? Aí fica meio... Meu pai olhando. A gente tá no carro, a gente tá no FaceTime. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu olho pro pai. Aí meu pai até fala pra mim. Vai ficar de aberto. Vai ficar de aberto. Vai ficar de aberto. Agora tem uma pergunta assim que é... Não, vou deixar isso pro final. Tá, vai. Quem é mais engraçado? Engraçado? É. Não sei, acho que é o Vinicius. Tipo, costumam dizer que eu sou uma pessoa mais séria, assim. Eu não sei. Depende dessa ação. Eu acho que é você. Quem é mais engraçado que eu? Eu acho que é engraçado. Quem é mais provável sair e mentir falando que foi pra um outro lugar? Vinicius. Caralho! Eu nunca, nunca... Eu nunca quero fazer isso. Caralho, eu vou direto Vinicius. Eu nunca quero fazer isso. Não, eu falei Vinicius porque eu tenho certeza que eu ia... Eu tenho certeza que eu nunca falei isso, nunca. Tá maluco. Quem é mais preguiçoso? Preguiçoso? Acho que é a Bruna. Eu? Preguiçoso? É tipo, a gente fala assim, ah pô, tem uma festa, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa hoje, a gente posta no Netflix, pô. Eu sou mais caseira. Depende, porque tem gente que acorda cedo e dá um ano. Eu falo, caraca, ela já tá acordada. Ah, mas quando eu acorda cedo é pra fazer atividade física, né? Tipo. Ó lá, então não é preguiçoado. O casal fitness. O casal fitness. O casal fitness. Ah não, o casal fitness, gente. Muito engraçado. A academia que chama? No, sei lá, terceiro dia de academia, ele vira assim, olha como eu evoluo. Aí eu... Pô, muito. Falou isso mesmo? Falou. É? Aí eu falo, ah, nossa. Ai não, é monstruoso. Quem é mais organizado? Organizado, Bruna. Organizado. Muito, muito organizado. Ô, Vinicius, totalmente desorganizado. Não, totalmente não. Você deu uma noção? Os meus aplicativos no telefone são organizados por cor. Por cor? Que isso. Como assim? É tipo azul, verde, amarelo. Sabe o Ataíde? Sabe o Ataíde, hein? O armário dele. É tipo assim, da branca até preta, assim. Aí tem branca, rosa claro, verde claro. Mentira. Juro? Eu falo, mano. A escureza, né? Vermelha, velho escuro. Aí eu tava na casa e ele tava assim, caraca, dá vontade de chegar aqui, ó. De misturar tudo aqui, a tudo. Cheio de toque. Quem tomou iniciativa para o namoro? Manda beijo. Beijo pra você. Suelen. Beijão. Foi a Bruna que tomou esse teste pronto. Conta aí, conta aí a história. O Vinicius, ele sempre me enrolava, né? Claro, claro. Eu namoro, eu trabalho. É porque, tipo assim, eu conheci a Bruna, tipo, dois anos, sabe? A gente foi conhecendo a Bruna já há dois anos e tal. E aí, tipo, o que ficou e tal, a gente não ficava. Só, tipo... Nada sério. Aí, depois, é, tipo, ele não queria nada comigo. Resumiu. Eu não queria nada comigo. Ele queria ser bicho solto. E aí, quando eu queria fazer alguma coisa, ele cobrava de mim. É, é. Qual é a senhora? Tem um vídeo aqui, tipo, que eu falei assim, ó. Ó, não é minha, mas não é de ninguém. É. Não é minha, mas não é de ninguém, tipo. Aí ele ficava com um assunto de priorizão. É. Eu não sei o que. Aí eu... Me mente. Aí ela... Aí teve um dia, eu fui nesse carnaval, que aconteceu um negócio. Aí ele falou, pô, não faz isso, não sei o quê. Aí eu chego assim, mas tu é? Não posso fazer? Tu não quer nada comigo? Por favor, você tá com o sube. Pega na mão e assim... Pega na mão e assim... Pega na mão e assim... Olha só, gente. Você tem que começar a abrir a sua cabeça, sabe? Ai, não. Eu não sabe. Toda hora ele... Não, mas vai me atrapalhar. Fala que eu ia atrapalhar ele, não é isso. Sem noção. Segura, segura. Aí teve uma hora que eu cheguei e falei assim... Não, olha só, não dá mais ou pega o arroa. Ou pega o arroa. Pega o arroa não. Aí, ó, ficou desesperado. Mas é bem isso, pega na mão e assume. Aí é isso. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Muita gente pergunta também, é... Aonde a gente se conheceu. A gente se conheceu em Sítio Bom, em Angra. No Rio. Do carnaval do ano passado. 2017. 2017? 2018. Eu acho que 2018. 2018. 2018. Foi tipo, carnaval do ano passado a gente se conheceu lá. E carnaval desse ano que é tipo, acabou o carnaval e a gente começou a namorar. E esse aqui? Quem é mais chorão? Assim, chorão tudo. Chora. Chora muito. Muito. Qualquer coisa. Em filme então não. É isso aqui? Sério? Filme? Muito. Qual filme a gente viu que se falava chorar muito? Ah, 5 passos de você. Eu vi com vocês. Nossa. 5 passos de você. Eu não chorei, desidratei. Foi lindo. E esse aqui? Não, esse aqui representa muito vocês. Fala aí. Quem é mais comilão? Eu nunca vi um casal que sai tanto pra comer. Nunca. Assim, na minha vida. Sai tanto pra comer. Ah, vai onde com a Bruna hoje? Ah, vamo jantar. Vamo jantar, claro. Isso aí já tá, Bruna. Não, mais que sair pra comer a gente pede muita comida. A gente pede muita comida. Isso aí. Os caras comem muito. Toda vez que elas estão diferentes e tal. Vai pra onde hoje? Ah, vou pro japonês. Cantazinho romântico, cara. Ah, burgueria, não sei o que. Os caras já... Não sei como é que eles estão assim hoje. Feninho. É muita academia mesmo. Fazer muito efeito. Estou falando, cara. O casal fit que, pô, sabe dividir as coisas. Claro, claro, claro. Meu parzinho de semana. Não, como ela falou no terceiro dia, no terceiro dia de academia. Tu querendo um resultado. Mas comendo desse jeito, não vai ter resultado nenhum. Zero resultado. Eu falei isso. Aí, assim, o story dele. Galera, eu tô aqui na academia, carai, mano. Carai, cara. Meu story tá muito isso. 5 minutos depois. Ah, eu tô aqui na academia. Se não tiver... Quem tomou a iniciativa? Na primeira vez que vocês ficaram? Ah, Vinícius. Vinícius, Vinícius. Porque, tipo assim, lembra, lembra? Que, tipo, eu cheguei em vocês e falei, ah, agora? Eu falei, pô, agora e tal. Gente, eu ia falar, na real, eu tava na uma correria no carnaval. Porque, tipo, os meus amigos estavam lá do outro lado do bloco, porque eles estavam lá do outro lado. Aí, eu fui lá. Não, não. Foi nesse tipo bom. Ah, tá. Eu achei que era na rua no carnaval. É, esse tipo bom foi isso. É, tipo assim, tinha um amigo comum. Que, tipo, ia pra sentir o bom, mas sempre ia pra carnaval e tal. Aí, eu fui com ele pra lá. Aí, ele falou, pô, aí, tem uma garota lá. Eu falei, tá, tá bem. Eu lembro, eu cheguei. Lá pra mim. Eu lembro, eu cheguei. Eu fiz só de sacanagem. Eu cheguei. Viri o estado de Vinícius e Gabriel lá em frente à casa que estavam ficando. Eu passei o estado de 4, 5, assim, ó. Vamos dar uma volta? Falei, oi. Tchau, tudo bem. Prazer. Ó, essa aqui é. Quem é mais frescurento? Cheio de frescurinhas. Você. Eu. Você. Frescurento em sentido de que? Falar umas coisinhas assim? Muito. Sentiu de que? Ah, de aparência, de muita coisa. É, mais frescurentinho. Frescurentinho. Vamos lá. Como você pediu a ele namoro? A gente só concluiu que estava namorando. É, isso aí é um casal. Um casal moderno. Um casal moderno. Todo mundo fica assim, nossa, mas como eu vim te pedir? Então, estamos namorando? Sim, estamos. Beleza, estamos. Acordos de Cavaleiros? É isso? Na verdade, foi no vídeo que a gente gravou no canal do Gregorys. E aí ele falou, ah, estou com a minha namorada. Aí eu... Aí eu falei, depois eu chamei ele e falei assim, vem cá, a gente está namorando por acaso? Aí ele disse, ah, tá bom. Pra quem não viu esse vídeo, estava lá no canal do Gregorys, a gente fez uma trollagem com eles aqui. E tipo, no início do vídeo, a gente chegou pelo FaceTime com o Vinicius, faz um dia que ele estava. Aí eu falei, então o que ficou a minha namorada? A gente ficou namorada. Aí depois a gente ficou lá, estamos namorando. Quando eu vi depois, eu estranhei. Falei, ela é namorada? Quem é mais dramático? Bruna. Eu sou muito dramático. Bruna. Eu sou muito dramático. Dramático. Agora, essa aqui que todo mundo está se perguntando, quem é mais ciumento? Bruna. Vinicius. Muito ciumento. Muito ciumento. Não, 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 olha só. É a Bruna. Não, eu demonstro. O Vinicius, ele fica se mordendo por dentro. Ele é duro. Eu não. Fala, fala. Eu demonstro. Quando eu estou, eu falo. A Tira não. A Tira, ela guarda para ela. É pior, é a mesma coisa. Só que eu acho que quando guarda, é pior. Porque todo mundo sabe se a pessoa tem ciúmes ou não. Então quando fala, a Tira tem ciúmes, você fala, ah, sabe? Porque ele não sabe o que ela guarda para ela. Aí eu não sei quando ela está com ciúmes e isso é pior. Não. Porque quando você está com ciúmes, você já sabe tipo, ah, tem ciúmes de tal pessoa, beleza. Mas quando guarda, você não sabe quem é a pessoa que tem ciúmes. Não, mas eu sei quando ele tem ciúmes. Porque ele fica todo raivozinho. Só que ele fica assim. Ele fica assim. Quem sei, quem sei. Fala aí, quem sei. Ele sempre fala. Quando eu falo alguma coisa, ele fica com ciúmes. Ele fica assim. Mas vocês, vocês tem ciúmes de alguma pessoa específica? Assim? Ou não? É ciúmes tipo, de qualquer pessoa. Ah, não. Depende do que a pessoa faça. Assim, não é específico. É porque, é difícil pensar de tipo, ah, seu parceiro tem um passado, sabe? É, não é sério. É ser fácil de pensar. Mas tem que saber, mano, que tem um passado. Quem é mais provável de mexer um telefone um do outro? Quando a pessoa não tá vendo. A gente não faz isso. Não faz? Ninguém? Nenhum dos dois pegam o telefone do outro. Aí, às vezes... Tipo, ah! A gente tem senha dessas coisas. É, tem que ver. Então, mas tipo, ah, deixa eu ver aqui. Quem é essa aqui? Não. Aí, às vezes, tipo... Aí, tipo assim, aí eu vou deixar o meu telefone aqui. Quem é mais provável de deixar no vácuo no WhatsApp? Tipo, não deixar no vácuo, mas demorar muito pra ele responder. Bruna. Eu. Bruna, é. Isso aqui que me irrita. Acho que eu não falei isso pra você. Às vezes, tipo assim. Aí, às vezes eu mando mensagem pra Bruna. Aí, eu vejo que ela, tipo, tá lá no site. Aí eu mando mensagem pra ela, aí eu vou no Instagram. Eu tô lá no Instagram. Nossa! Também fica assim. Mano! Olha o saco! Você tá lá no Instagram. Lá no Instagram. Tá lá aqui. Quem é mais provável de terminar por causa dos estudos? Por causa dos estudos, a Bruna. Ah, eu. Bruna. Eu acho que eu não terminaria, mas é porque eu sou muito focada nos meus estudos. Pra mim é muito importante. Então, eu acho que se tivesse que terminar, por causa seria eu. Seria você? Quem diz mais eu te amo? Vem isso. Ó, eu vejo nos áudios, parece que toda vez ele tá se despedindo. Lógico que ele manda e tá se despedindo. Então, amor, eu cheguei aqui da escola, é... Tá bom, beleza? Eu te amo. Não, é tudo. É tipo assim. Mô, você vai entrar na festa hoje? Vou, te amo. Ou não, ou eu te amo. Bom dia, bom dia. Bom dia, eu te amo. Bom dia, eu te amo. Tchau, 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 tchau. Quem é mais provável de comer a comida toda e ainda pegar o do outro? Eu. Bruna. Eu faço isso sempre. Você tá comendo isso aqui? Não. Bom. Às vezes eu faço, tipo, só sacanagem mesmo. Ele vai lá, por exemplo, ele tá comendo pizza. Aí ele vai lá, pega o pedaço da pizza dele. Aí eu vou lá te prego da mão dele e como a dele. Depois eu como a minha. Quem é mais lerdo, assim, de integrante e tal? Eu. Querer uma piada e tal? Eu. Nossa, um dia eu levei ele pra andar de metrô, né? Aí, a gente foi lá, eu comprei o ticket dele no metrô e ele tava entrando. Com o cartão habilitário, eu tinha que enfiar o cartãozinho, né? Ele ficou meia hora passando o cartão. Não. Eu vi isso, eu tenho que me enfiar o cartão aqui. É. É, porque tipo assim. Quanto vocês estão lá? Não, é. É, porque, tipo assim. Eu não sabia que ela tava com os outros dois cartões no bolso. Aí eu falei, pô, vou jogar o meu aqui, como é que eu vou sair? Como é que eu vou pegar o meu de boa? Aí eu falei, pô, vou passar aqui, né? Só que, tipo assim, como eu sou meio lento pra isso, eu quero passar vergonha, eu deixo sempre a Bruna fazer as primeiras coisas. Ela faz, eu falo, ah, 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 ah. Aí ele me lita, ele me lita, é assim. Aí eu falo, pô, é assim então, tá ligado. Primeiro embadão, vocês tão comendo. Pode fazer, ó. Não, e aí, às vezes ele tá com vergonha de que ele não sabe, ele tá dizendo, não, não, pode ir primeiro. Não, vai primeiro, vai. Pode ir, vai. Pode ir, pode ir. Quem é mais time? É. É os dois. É. Isso é bom. É bom. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa lá aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você quer ver, ela de novo aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver, atira aqui no canal, comenta aqui embaixo. Tem vários vídeos aqui, passando por vocês. Deixa aí nos comentários o tema de vídeos que vocês querem, pra gente fazer. Obrigada pra Bruna. A gente grava juntos também. A gente grava juntos também. A gente grava juntos. Deixa aqui temas de vídeo também pro canal. Outros temas de vídeo. Se inscreve no canal pra chegar lá a 400 mil inscritos. Isso aí tamo chegando. Tem vídeo toda quarta aqui no canal. Você é novo aqui. Então é isso, galera. Até quarta que vem com mais vídeo inédito. Tamo junto. Beijão. É nóis. Deixe lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. É nóis. Valeu.